para você que quer ajudar a manter nossos animais resgatados saudáveis e felizes as informações estarão na descrição do vídeo olá pessoal tudo bem com vocês pessoal hoje eu vim aqui falar para vocês que quem nos acompanha aqui sabe que a gente gasta bastante ração mensal deles então toda ajuda é bem vinda quem puder ajudar a gente já está ficando sem ração tá gente tem esse saco aqui tá metade desse saco come aí no mês inteiro de 5 a 6 saco de ração por mês então cada saco é 150 reais quem puder nos ajudar toda ajuda vai ser bem vinda tá então o número do as informações vai estar aqui na descrição o número do pics tá o número da conta é quem acompanha a gente sabe que a gente resgatou vários animais já e apoia o nosso trabalho né e quiser fazer uma ajuda toda ajuda independente do valor vai ser muito bem vindo porque é aquilo a gente vai juntando juntando para no final comprar toda a ração e depois mostrar notinha para vocês pessoal nosso final de ano foi desse jeito aqui que vocês vão ver que eu vou deixar o vídeo aqui pra vocês e todo final de ano nosso é assim desde que a gente resgatou vários animais porque muita gente às vezes fala nossa vocês não sai vocês fica presa não sei que por causa de animal gente eu prefiro ficar assim por causa de animal e não ver o meu animal morrer com com um ataque cardíaco alguma coisa assim porque por causa dos fogos sim todo ano todo ano infelizmente por mais que existe lei aí que proíbe ninguém cumpre então todo ano tem os fogos e com isso todo mundo que tem animal sabe que eles ficam super mega assustados outros não tanto mas a maioria tem uns que até morrem entendeu tem uns e eu tenho que ficar agarrada com as minhas cachorras o douglas fica de um lado eu fico do outro porque porque elas ficam tremendo muito 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 gente quando começa os fogos elas começam a ficar ofegante tremendo agora imagina se eu saísse para curtir vamos dizer assim e deixasse os meus animais sozinho eu podia chegar e encontrar morto eles mortos né então eu prefiro ficar assim vocês vão ver aí no vídeo é todo ano desse jeito eu não saio não dou prioridade para outras coisas para poder ficar agarrada com as minhas cachorras que tem muito medo de fogos pessoal aí para vocês ver ó essa vida de protetor sair passar ano novo em praia em outro lugar não porque por conta disso daqui ó os fogos é acaba deixando eles com bastante medo e eu tenho que todo ano ficar assim agarrada com eles aqui pode ver que eles se juntam tudo tá não tem como eu pôr todo mundo dentro de casa por conta de gatos mas eles se juntam todos e eu tenho que ficar praticamente abraçada os fogos começou abraçada com eles a desse dessa forma para eles se acalmar gente sem brincadeira toda vez até passar tudo né infelizmente as pessoas não têm consciência mesmo né por mais que é proibido ninguém obedece e aí acaba afetando eles estão tremendo eles aqui eles ficam tremendo o tempo inteiro até passar e assim que eu tenho que ficar a gente né o Douglas também fica lá atrás com os outros e eu fico aqui com eles até passar até eles acalmar e eu coloco uma musiquinha para eles é para acalmar para também não ficar muito alto barulho dos fogos que tá começando agora já são dez para meia-noite meia-noite começam fogos atrás do outro e aí é onde piora a gente é onde piora então tem que ficar aqui assim sendo tipo uma proteção um escudo deles né e é isso gente para mostrar um pouquinho para vocês do que a gente né tem que passar a gente que realmente é protetor que gosta tem queste um e Amém.